Olá, vamos abordar hoje o tema gestão de clientes e gestão de pessoas. Existe uma teoria chamada cadeia serviços lucro. Esta teoria foi criada por três renomados professores de Harvard, após estudarem por 25 anos centenas de empresas de serviços. Em síntese, ela diz o seguinte, Os lucros e crescimento da empresa são resultantes da satisfação e fidelização dos clientes, que, por sua vez, é resultado do valor percebido do serviço pelo cliente, que tem seu valor enriquecido pelo trabalho de um colaborador satisfeito e fiel, sendo este colaborador beneficiário dos frutos gerados pelo lucro e crescimento da empresa. Esta teoria tem sido pouco utilizada pelas empresas brasileiras nos últimos anos. Porém, há sinais de pequenas mudanças no passado recente. Vejamos o exemplo do Banco Itaú. Este banco foi o campeão de reclamações em 2003. A direção decidiu, então, investir 40 milhões num projeto de endomarketing para melhorar o atendimento aos clientes. Foram levantadas as falhas que mais irritavam os clientes e montaram um programa para que as pessoas envolvidas no atendimento mudassem de atitude. Principal problema encontrado? Pouca atenção prestada pelos colaboradores em problemas corriqueiros como o atraso no envio de talões de cheques, 2. Demora para atender os clientes, e 3. Dificuldades com serviços de alto atendimento. Quanto à satisfação do cliente, o índice de reclamações no PROCON caiu 18% em todo o país, sendo que só em São Paulo a queda foi de 56%. Já as queixas feitas ao Banco Central diminuíram em 38%. Resultados? O Itaú é hoje o banco com maior valor de mercado, cerca de R$ 31 bilhões e com patrimônio líquido de R$ 11,8 bilhões. E os colaboradores? Os que se destacaram como exemplos de atendimento, não só satisfazendo os clientes, mas indo além do esperado, são homenageados na sede do banco, na frente da sua equipe, e ganham uma viagem para a ilha de Comandatuba com direito ao acompanhante. Na verdade, para seguir esse caminho, os investimentos podem variar de pequenas quantias a gigantescos valores, como foi o caso do Banco Itaú. Existem pequenas e médias empresas que aplicam esta teoria com maestria. Conheço uma clínica que, semanalmente, reúne os funcionários para discutir problemas e reclamações de clientes. As reuniões são objetivas, curtas e muito eficazes, mas sempre regadas a um bom café da manhã e um clima cordial entre os participantes. Os clientes são atendidos como amigos, seja na confortável sala de espera, seja na própria cozinha da clínica, onde se sentem à vontade, seja na sala de massagem terapêutica, para pacientes atrasados, que são agendados para o próximo horário, ou mesmo clientes estressados que precisam relaxar antes do tratamento. Não é preciso dizer que esta clínica goza de um grande prestígio na região, sendo referência nacional e internacional de atendimento e satisfação do cliente. Entre o ótimo atendimento e o cliente fidelizado, existem colaboradores satisfeitos e fiéis, sendo um deles com 26 anos de casa. Isso mesmo! E pasmem com toda a energia de um iniciante. Caros amigos, como os estudos mostram, em serviços, gestão de clientes é sinônimo de gestão de pessoas. Legenda Adriana Zanotto